Olá, professor, olá, professora, sejam todos bem-vindos a esse momento de formação. Eu sou a PCNP de Educação Física, professora Edneia Balista. E nesse vídeo, você sabe que nós fazemos as nossas ATPCs pela ferramenta TIM, mas nós deixamos sempre essa gravação, né, como um recurso para os professores que não conseguem atender no momento síncrono, tá bom? Então, nós temos aqui a nossa, hoje já é o nosso sétimo encontro esse ano, especificamente com a Educação Física. Lembrando que nós tivemos um momento em que foi por área, não é mesmo? Então, hoje nós temos, estamos, né, aqui, finalizando essa etapa da nossa formação. Muito bem. Então, vou apresentar o nosso percurso. Ah, antes de apresentar o percurso, apresento para vocês o nosso logo aqui do Núcleo Pedagógico. Foi, nós elegemos, né, esse logo recentemente, então agora vai ser mais comum vocês verem esse logo em nossos documentos, tá bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este percurso formativo. Nós temos, hoje, os objetivos, a sensibilização, replanejamento, acompanhamento do professor coordenador. Vamos falar sobre as atividades curriculares desportivas e também sobre os jogos escolares virtuais. Vocês sabem que a gravação, ela não vai ter a duração de uma hora e meia, tá? É justamente porque nós não temos os professores para poder ter o tempo, né, de fazer as intervenções, as mediações. Muito bem. Então, os nossos objetivos de hoje serão analisar as etapas para replanejar com vistas na formação docente, refletir sobre a visita em sala de aula e também contextualizar as ações sobre as atividades curriculares desportivas e os jogos escolares virtuais. A nossa sensibilização, ela traz a análise, né, para observar essa imagem. É uma imagem que nos traz, né, imediatamente uma questão de cumprir metas, né, voltadas a estatísticas. E por aí a gente vai pensar um pouquinho, né, quais seriam esses pilares, não é? Quem está ali, né, fazendo um esforço para que essa meta, né, que ela seja atingida, que essa, que esse gráfico, né, ele tenha uma outra aparência. Então, essa vai ser a imagem para a nossa sensibilização. E a partir daí, nós começamos a falar sobre o replanejamento. Por quê? O replanejamento, nós estamos agora finalizando praticamente, né, o segundo bimestre. Esse de formação com a diretoria de ensino antes da, das férias, né, dos professores, é o nosso, né, último momento. Então, é um momento para nós replanejarmos também as nossas ações. O nosso foco, enquanto formador, né, de professores, é sempre voltada para a formação do currículo paulista. E também, essa relação com a prática docente, diretamente. Então, se faz necessário replanejar. Então, vamos começar, é, pensar em, primeiro, em planejar, que foi o nosso primeiro momento no início do ano, né? E aí, nós temos alguns tópicos para nos auxiliar, né? O ato ou efeito de planejar, criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. O planejamento consiste em uma importância tarefa de gestão e administração, que está relacionada com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. Muito bem. Então, esses itens, eles nos trazem de uma maneira, né, a pensar diretamente na escola, mas um planejar de uma maneira geral, né? Então, nós observamos, principalmente nós, né, professores, nós temos aí a questão do planejamento a todo instante, né? O planejamento anual, é o nosso planejamento semanal, é o nosso planejamento de aula, é o nosso planejamento diário, até mesmo nosso planejamento, né, de rotina, de organização de vida. Então, o planejamento, ele está no nosso dia a dia. E o replanejar se faz necessário. Então, eu trago aqui cinco tópicos que eu entendo que nos auxilia para fazer uma compreensão e uma valorização para o replanejamento. Então, o primeiro é promover a retomada das metas. O segundo, acompanhar a evolução do aprendizado. O terceiro, levantar as condições de ensino. O quarto, separar o que compete ao conselho. E quinto, definir um plano de ação. Esses cinco tópicos, eles não são recentes, né? Nós já vimos e revimos aí durante alguns anos. Mas ele é facilitador para a gente fazer uma compreensão. Enquanto a nossa formação, vamos pensar somente nas nossas formações com a diretoria de ensino, especificamente aqui com os professores de educação física. Nós tivemos os nossos encontros de formação. Então, lá no início do ano, nós tivemos alguns elementos que nos subsidiaram para conseguir organizar esse planejamento do semestre. Então, agora é o momento que a gente para, todos juntos, para a gente poder analisar de uma maneira mais tranquila, digamos assim, para a gente ter dados mais próximos das nossas realidades, para a gente conseguir encontrar elementos que possam vir a contribuir para a gente conseguir sanar as nossas dificuldades e, a partir daí, também estar traçando um novo plano de ação para o nosso segundo semestre. Então, nós temos aqui, nós vamos passar por esses cinco tópicos, né? Fazendo uma reflexão voltada somente à nossa formação docente. Então, o primeiro, promover a retomada de metas. Então, é fazer uma revisão da nossa formação nas ATPCs, né? A diretoria de ensino aqui, focada somente em educação física. E observar se os objetivos, se eles foram atingidos. Se esse é o primeiro passo, esse, né? É o nosso primeiro passo para um replanejamento. Também é interessante reunir todas as outras formações que nós tivemos. Docentos de mídias, né? As formações da escola. Por quê? Elas estão todas, de uma certa forma, organizadas para que aconteçam de uma maneira evolutiva, né? De alguma forma, as coisas, elas não podem estar desconexas. Elas têm que estar subsidiando, né? Agregando para que a gente consiga atingir ali os nossos objetivos, principalmente voltados, né? Essa necessidade é urgente, né? Na aprendizagem dos nossos alunos. E lembrando também que o registro pessoal, né? Nós tivemos aí durante todo esse semestre a questão do diário de bordo, né? Nas nossas ATPCs, sempre, olha, pessoal, aquele caderninho, né? Aquele momento em que a gente registra ali as nossas indagações, né? Os nossos pensamentos. Então, todos esses registros, eles são muito importantes, né? Eles vêm o que? A facilitar a visualização desse acompanhamento. E aí a gente vai traçar um comparativo, né? Desses temas que nós trabalhamos, partindo desse conhecimento que nós tínhamos, né? O anterior, e desse conhecimento adquirido, né? Atualmente. Então, a gente vai analisar se a gente ouve um avanço nesse semestre. Então, vamos, a primeira é a retomada. Então, nós vamos lembrar rapidamente. A primeira ATPC, nós falamos sobre o planejamento, fazendo todo aquele resgate das habilidades, né? De retomada, as habilidades essenciais. As principais orientações sobre as nossas ações pedagógicas. Isso bem no início das aulas. E aí nós percebemos que o tema voltado para as macrocompetências, para as competências socioemocionais, elas estavam um pouco confusas. Então, nós fizemos uma retomada, né? Procurando elucidar, né? Trouxemos algumas provocações para vocês relacionarem, perceberem que isso está muito presente no nosso dia a dia. e assim nós fomos construindo, né? Em abril, nós fizemos, então, esse movimento das nossas ações, né? Como elas estavam acontecendo e quais ações estavam dando certo e quais ações a gente poderia ainda, né? Acrescentar aqui nesse nosso caminho. Então, a gente percebeu que destacamos, né? Que a roda de conversa no presencial dava muito certo e que a gente tem muitas dificuldades no remoto, principalmente com os jovens, né? Com os adolescentes. E também nós fizemos aqui uma observação em relação à interpretação do movimento, essa dificuldade, né? Do aluno em abrir a câmara, né? Principalmente dos adolescentes, né? Os menores já têm uma facilidade maior. destacamos e enfatizamos, né? A importância para a gente ter essa prática, né? Que é própria, né? Nossa. Então, e que a gente tinha que, de alguma forma, fazer com que isso estivesse muito presente no dia a dia dos alunos. E aí a gente teve também essa questão, né? Dos alunos, né? Para que eles se sintam ouvidos, para que eles se sintam acolhidos, para que a gente consiga, de fato, manter aí uma certa relação. E também foi sugerida a questão, né? Dos plantões virtuais, da abertura, para que o aluno tivesse, tenha mais essa oportunidade, né? E aí ficaram os três pontinhos dessa, nessa prática, né? Que é muito pessoal de cada professor, de cada unidade escolar, estar ali escolhendo quais ações são mais assertivas de acordo com a sua comunidade escolar. Em maio, nós tivemos uma parceria, né? Que trouxe a professora Silvia de Arte, aqui da diretoria. Trouxe bastante contribuição sobre a dança, sobre, assim, essa oferta, né? Para todos os anos. Então, trouxe aí uma, né? Várias possibilidades diferentes para a gente conseguir fazer um trabalho dentro das nossas disciplinas e até mesmo um trabalho junto, né? Com a escola. Então, a gente viu aí alguns resultados posteriormente de festa junina, que foi maravilhoso, né? E depois, nós tivemos ainda em maio um olhar, né? Para a gente conseguir se localizar neste currículo paulista. Então, a gente refletiu um pouquinho mais sobre essas dimensões do conhecimento e sobre esse destaque para as categorias, né? Aprender sobre, aprender a fazer, aprender a ser e conviver. E aí, nós podemos, né? Ter esse olhar, né? Como é importante o currículo, né? Na sua construção, no seu desenvolvimento e que ainda nós podemos acrescentar muito, né? Além dessa adaptação que nós fazemos para cada realidade de escola, a gente tem que sempre ter o foco no currículo paulista, mas a gente sabe que a gente sempre vai ter que fazer as adaptações e que vamos ter que agregar algo para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, muitas vezes, pela própria diferença que nós temos ali nas nossas realidades de comunidade escolar. Em junho, nós tivemos, então, a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor o professor Cavalli, Fernando Cavalli, que ele trouxe sobre as competências socioemocionais, né? Na educação física escolar e também o desenvolvimento de virtudes e forças de caráter através do desenvolvimento de um projeto, né? Um projeto que ele idealizou e que ele sugeriu e que ele sente essa necessidade de compartilhar. Então, foi muito bacana, né? A experiência dele foi bem motivacional para todos nós. E, assim, parece que deu uma fechada, né? Parece que concluiu muitos temas, né? Voltados, né? Para as competências socioemocionais que nós já havíamos, né? Abordado aí desde o ano passado, na verdade. E aí, nós estamos na nossa sétima ATPC, que é para a gente conseguir fazer essa, né? Esse fechamento agora para a gente pensar no replanejamento. Então, o nosso segundo item é acompanhar a evolução do aprendizado. Muito bem. Então, acompanhar as propostas previstas pode se tornar uma tarefa difícil, né? Se não houver metas estabelecidas a serem atingidas a curto, médio e longo prazo. Com períodos definidos, fica mais fácil verificar, né? Quais as ações são implementadas com base nisso. Fica mais fácil definir que áreas do conhecimento elas precisarão de mais atenção de forma a segurar as condições para atender nossa formação docente. Então, dessa maneira, o que nós estamos fazendo? Estamos estabelecendo essa meta, né? Praticamente, que diria que talvez a médio prazo, né? Que nós estamos na nossa sétima ATPC. Então, a médio prazo para a gente conseguir identificar ali, talvez, quais são as áreas, né? De conhecimento que a gente vai precisar ter uma maior atenção agora para o segundo item. semestre. Pensando na nossa formação docente e também nos desafios que nós teremos agora no segundo semestre. Então, só para a gente se respaldar, quando a gente fala em fazer esse acompanhamento, a gente necessita, né? Eu acredito que o ser humano nós necessitamos de coisas mais palpáveis, né? Para a gente conseguir como se... Para a gente conseguir fixar melhor, para a gente ter um ponto de partida. Então, aí a gente recorre ao material, ao recurso que nós temos, né? Para explorar nessa maneira remota. Então, nós temos ali o Forms que nós utilizamos para a gente como diário de bordo. então vocês foram dando as contribuições de vocês e nós fomos, né? Elencando, avaliando e assim nós passamos o semestre. Então, nós tivemos ali o primeiro que trouxe sobre de uma maneira muito simples, né? Como que vocês conseguiam perceber que vocês já se utilizavam das competências socioemocionais ali, né? No roteiro das aulas de vocês, em que momentos que isso foi percebido e não foi surpresa, é claro, né? A maioria teve essa esse entendimento de que já estavam presentes, mas que para elas terem, né? Um resultado mais rápido, a gente precisa direcionar, a gente precisa manter ali o foco, né? Então, isso foi bem bacana. A segunda, a gente trabalhou... Ai, perdão. A segunda... A segunda, a gente já estava pensando muito nessa defasagem de aprendizagem das crianças, o quão é difícil a gente conseguir fazer essa... ter essa avaliação, né? Muito próxima da realidade para a gente realmente ter dados reais para ter ações ali, né? Intervenções imediatas precisas que a gente sabe que a gente tem que ter isso muito mais direcionado do que em qualquer época, né? É da... da nossa... da nossa formação devido à pandemia. Então, a gente sabe que a gente teve um atraso muito grande, tem alunos que estão uma grande, né? Defasagem, então a gente precisa ser mais certeiro, né? Digamos assim, a gente precisa ter um bom diagnóstico para saber realmente onde a gente precisa fazer as intervenções, né? E aí nós fizemos uma grande reflexão sobre esse desenvolvimento e nas avaliações de aprendizagem. E aí a gente pensou nessas três dimensões, né? Que são fundamentais, que a gente só consegue realmente fazer uma... um diagnóstico preciso, né? Saber a questão da aprendizagem do aluno, se ele realmente estiver participando. Então, para isso, a gente fez todo aquele resgate, né? de acesso, como que esses alunos, né? Eles estão tendo esse acesso e quando eles chegam na escola, né? Até mesmo de maneira remota, né? Quais são as nossas ações para que esses alunos permaneçam, né? Isso é muito importante. E a partir do momento que eles estão ali, então quais são essas ações que nós vamos proporcionar para ele, para que ele comece a demonstrar realmente como está a aprendizagem dele, fazendo com que ele também tenha essa responsabilidade, né? Porque se a gente, nossos objetivos, né? Tornar esse aluno autônomo, então faz parte dessa autonomia ele ter essa clareza, né? De que, de como está essa aprendizagem dele e também a nossa responsabilidade indicar qual é o próximo passo, né? O que ele tem que fazer para ele conseguir avançar nessa aprendizagem, né? E aí nós demos uma pausa sobre essa questão e nós falamos sobre a dança, então nós tivemos o form sobre a dança e foi um momento muito bacana onde eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais o lado docente mais pessoal, né? De vocês. Então a gente teve muitas contribuições aqui, olha, 165 contribuições, não foram poucas, mas como que a dança ela está presente em sua vida? Então é claro que a maioria colocou que a dança ela está ali, né? Nos eventos sociais principalmente, são marcantes, né? Em diversas datas, em diversas situações, mas também muitas contribuições de que como a dança ela pode trazer uma certa motivação pessoal, né? Ou até mesmo um conforto quando houve aquela música, então, para dançar, então a música e a dança ela traz, assim, de uma certa maneira uma alegria, né? Um ânimo, né? Para a vida. Então foi muito bacana ler, né? As contribuições de vocês. E depois o nosso quarto que foi sobre a live, né? Com o professor Fernando onde vocês colocaram que as perguntas praticamente a gente não teve, foram poucas as dúvidas, né? Mas que a contribuição foi muito, né? De uma maneira geral acrescentou bastante aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Parece que veio praticamente que fechar, né? Os conhecimentos que aparentemente talvez estivessem um pouco dispersos, mas ali quando o Fernando coloca a questão do projeto. Então parece que a gente consegue entender de uma maneira mais concreta, né? A importância de se trabalhar com as competências socioemocionais, né? E que é possível para todas as áreas, para todas as disciplinas. Muito bem. Então ali... Muito bem. Então ali, agora nós vamos ter o nosso terceiro passo que é levantar as condições de ensino. Então ali nós fizemos um levantamento de como nós nos mantivemos, né? Em contato durante esse semestre. Então a gente teve sondagens dos diversos, né? espaços de comunicação que foram possíveis para a gente, que foram os grupos de WhatsApp, as nossas reuniões pelo Teams, né? A comunicação também com gestores, a frequência de vocês nas ATPCs, a questão do ensino híbrido, né? Ribeirão e Rio Grande voltaram e aí como foram esses protocolos, né? Para esse retorno presencial. Então a gente teve essas, né? Esses acompanhamentos, digamos assim, para a gente poder ter, né? Subsídios ali de como está acompanhando mesmo que de uma maneira remota. Então a gente utilizou-se também do site da diretoria de ensino como um um meio, né? Para que vocês possam sempre buscar a informação, né? De uma maneira mais mais segura, mais tranquila. Então a gente teve ali, né? Um grande avanço em questão de organização ali do nosso site. A gente manteve, né? Os grupos de WhatsApp e fizemos essa separação já desde o ano passado, né? Para anos iniciais nós temos 100 professores inscritos. e no ensino fundamental e médio a gente tem 124 e muitos são os mesmos, né? Porque estão ali nos três, dois ou três segmentos. Então nós tivemos também a ATPC da diretoria de ensino que o total foram sete, né? Foram seis ATPCs especificamente de educação física e um por área. E esse agora que a gente ainda não tem esse levantamento. Então em média a gente tem 137 de professores que acabam participando no horário, né? Em que a ATPC ela é realizada às quartas-feiras, né? Esse semestre das 10 às 11h30. Muito bem. Então vamos guardando todos esses nossos dados, certo? E aí a gente tem o nosso quarto passo que é separar o que compete ao conselho. Ou seja, a gente tem que separar o que de verdade agora a gente vai levar para esse conselho. Que no caso eu, né? Levo, né? Esses dados ao núcleo pedagógico para que a gente possa traçar ações mais assertivas com todas as disciplinas, né? Então traçado esse panorama geral dos temas trabalhados, né? E da estrutura utilizada. Quais são as dificuldades que estão presentes nesse contexto de formação? Então é isso que a gente vai precisar levantar. Então aqui vai ter um form, os professores vão estar respondendo. E aí a gente começa a questionar, né? Quais são essas dificuldades? O horário da ATPC que está sendo seguido que é as quartas-feiras da diretoria de ensino das 10 às 11h30, né? Nas novas semanas de ATPC. mas a gente sabe que tem professores que não conseguem cumprir nesse horário. Então aí está uma dificuldade. A gente precisa saber o que que acontece. Então nesse form, o professor ele vai poder responder. Ele tem um acúmulo que não permite que ele consiga, né? Participar. Ou ele tem um outro trabalho, né? Ele é personal trainer, ou ele trabalha no clube, ou ele está em escola particular. ou a escola tem um número grande de professores, né? E aí não tem como acertar a questão do horário. Então a gente precisa saber quais são essas dificuldades que o professor está encontrando, né? E aí a gente tem essa organização dos temas, que aí também tem para os professores responderem como eles estão sendo organizados, se está atendendo ou se não está atendendo essa expectativa. e ali a gente também tem a apresentação e desenvolvimento das ATPCs, né? Então a gente sabe que tem professor que prefere somente depois assistir o que está nessa gravação, né? Que fica no YouTube, que ela é mais disponível, né? Assim, a alguns outros horários, mas e esse formato, né? A gente está atingindo o objetivo, ela está sendo cansativa, ela está sendo esclarecedora, ela é objetiva, ela não é, então lá tem para o professor poder colocar realmente quais são as dificuldades. Muito bem. E o nosso quinto passo é definir um plano de ação. Muito bem. Então a gente vai procurar o quê? Combater essas deficiências, né? Que estão sendo detectadas, para a gente poder rever esse nosso planejamento. Então a gente vai enumerar ali os pontos que merecem mais atenção e só assim a gente consegue evitar, né? Esse gasto de tempo, de energia e talvez em atividades, né? Voltadas que tenham mais relevância, que sejam mais claras, que possam ser mais assertivas, né? Que possam contribuir mais ali para a formação, para a nossa formação docente. Então, para isso, o que nós vamos ter? Um outro form, onde nós, onde vocês vão ter dez itens, né? Para numerar de acordo com a sua prioridade. Então, são dez itens, cada item vai receber apenas um número sem repetir. Então, é claro que o número dez, começando no número dez, a ordem de prioridade. Ah, então, de repente, eu entendo que nesse momento eu preciso de um pouco mais sobre metodologias e projetos. Ah, então, isso daqui vai ser minha prioridade número um, então, eu vou colocar número dez, é o meu grau máximo, é o que eu quero. Ah, depois eu vou querer ver sobre danças, é o nove, e assim vai, então, vocês vão numerar de um a dez, tá bom? Considerando que o dez é a prioridade. E depois, é claro, esses temas aqui estão voltados diretamente para o currículo paulista, para o currículo paulista, que é a nossa formação, né, com a diretoria de ensino, e é claro que eu coloquei aqui sugestões de temas, de repente, vocês podem ter outras necessidades, então, como nós vamos levar para o conselho, vamos levar para o núcleo pedagógico, eu preciso também saber quais são esses temas, quais são essas sugestões. Se não estiver diretamente, né, é dentro do nosso, dentro do nosso, né, espaço ali de currículo, e ações pedagógicas, então, a gente busca meios, né, para que a gente consiga, de verdade, oferecer ali uma formação proveitosa, né, produtiva aí para todos nós. Muito bem. Fechando, então, o nosso replanejamento, a gente vai precisar desses dados para a gente começar a reorganizar nossas ações aí para o segundo semestre. Então, a gente tem boas expectativas para o segundo semestre, e agora, né, momento também de muita cautela, para que a gente tenha dados, né, bem próximos de verdadeiros, para que a gente consiga ter ações mais eficazes. Muito bem. Então, a gente tem aqui o nosso quarto item do percurso formativo, é sobre o acompanhamento do professor coordenador em sala de aula. Então, como nós, nós vamos resgatar, né, esse guia de observação de sala de aula, que nós já trabalhamos com ele também, né, no momento formativo em ATPC o ano passado, que é um documento que está lá no nosso percurso formativo, né, na IFAP. Então, só para a gente trazer de uma maneira mais esclarecedora, talvez, né, para aqueles que estão chegando este ano e ainda não teve a oportunidade, né, de explorar um pouquinho mais esse tema. O que, primeiro, que tem que ficar claro, que esse, que essa observação em sala de aula, ela vem justamente o quê? Para auxiliar o professor nesse planejamento. Né, ele, essa, esse cumprimento, né, digamos assim, que esse item de observação em sala de aula é uma, é uma ação em conjunta, não é uma ação isolada e muito menos de fiscalização, né, mas ao contrário. Então, a gente vai ver aqui no decorrer do documento que ela precisa, né, ser muito bem organizada, dialogada, para que a gente consiga realmente ter dados, né, para que a gente consiga resolver, digamos assim, algumas dificuldades, né, e auxiliar, porque o objetivo é esse mesmo, é auxiliar o professor na sala de aula. Então, ele tem que ver quais são as estratégias que ele está utilizando, se está, se de repente, né, ele vai precisar de alguma ajuda ou não, ou aquela estratégia está ótima e o professor coordenador tem condições de fazer com que outros percebam também, né, caminhos mais fáceis, então, essa é a intenção, né, então, o que a gente tem que ter, que a sala de aula, né, esse é o lugar de observação, não adianta, para a nossa prática docente, para a nossa formação continuada, né, de professores, a gente tem que estar em sala de aula, para que a gente consiga realmente perceber o que a gente precisa melhorar, então, esse é o nosso desafio eterno na educação, não é mesmo? A gente sempre, é o que eu falo, a gente, na nossa prática docente, nós temos as nossas características pessoais, particulares, né, e é o que eu sempre falo para os professores, o brilho dos olhos dos professores, ninguém vai tirar, né, quando você faz realmente algo que você gosta, que você é apaixonado por aquilo, isso transmite, né, para os alunos, por isso que eu falo que educação física, nós somos muito felizes, né, porque de verdade a gente veio para essa disciplina por ter uma afinidade, por gostar demais, e a própria prática nos traz muitos momentos, muitos momentos de certeza, de que é isso mesmo, mesmo, né, então isso gera uma energia muito positiva com os alunos, né, então é muito gostoso isso. Mas também a gente precisa, né, repensar e pensar em alguma, em algumas metodologias, algumas estratégias que nós usamos para poder atender esse aluno, né, imagina, nós temos professores formados há mais de 20 anos, então é claro que a formação docente dele, né, pode estar muito diferente do que os alunos estão precisando hoje, né, então é esse, é essa mediação que o professor coordenador tem que proporcionar, então não é fácil, né, é muito difícil, e por isso que a gente precisa estar aberto também, né, olha, porque não é fácil também a gente falar assim, olha, né, no caso, vocês falam assim, o professor coordenador vai assistir a minha aula, eu falo assim, nossa, a minha diretora vem assistir a minha aula, né, digamos assim, então a gente sempre fica assim, nossa, mas é algo que foi preparado antes, né, então a gente vai ver que vai ter essa oportunidade, tá bom? Então, então aqui, olha, então o professor coordenador, quando ele entra a observação, ela pode ser orientada por diferentes tipos de instrumentos, né, que vão permitir o quê? Os registros, né, e os aspectos específicos de observação para evidenciar a prática docente, então é claro que nenhum professor coordenador vai chegar de uma hora para outra e vai, ah, eu vou assistir sua aula hoje, não é bem assim, né, porque isso tem que ter sido construído previamente, então a Seduc, ela encaminhou, uma sugestão, né, de um protocolo de observação que os professores PK estão trabalhando junto com os gestores das escolas para conseguir organizar esse documento, né, que ele tem o quê? Enche os norteadores, então a equipe, o professor, eles devem discutir e decidir quais são os aspectos a serem observados e registrados e analisados, né, de uma forma para que o aluno tenha o quê? Uma melhor condição de aprendizagem, então a gente pode ter aqui os instrumentos, os instrumentos, eles podem ser ampliados, transformados, adaptados, de acordo com a necessidade de cada escola, que é esse movimento que os PKs estão fazendo agora, junto com os professores coordenadores e esse tema eles já devem ter abordado com vocês nas ATPCs. E nós estamos aqui para subsidiar e garantir para vocês que esses protocolos, né, essa observação em sala de aula, ela tem um único objetivo de auxiliar o professor para a prática docente dele, tá? Então é claro que, ó, tem que ter o planejamento, né, então antes da observação deve ocorrer o que? O planejamento da atividade pela equipe. Vai reforçar qual é o objetivo, vai deixar bem claro qual é o foco dessa atividade, qual é o papel de cada um que está estabelecido ali, né, na agenda, definindo os pontos de observação que são prioridades naquele momento, tá bom? Para que seja um protocolo de observação bem preciso, né? Então os professores devem, né, ter sido informados sobre a visita em sala de aula e os seus objetivos, então é importante apresentar o que? Os propósitos de formação continuada, né, como elas vão ser realizadas e sempre esse planejamento junto com o professor, tem que estabelecer, o professor ele tem que analisar quais são esses itens, né, que compõem esse protocolo de acompanhamento, vocês vão perceber que são voltados, né, justamente para colher dados, né, para que a gente consiga, quando coloca, eu acho bacana, fala assim, cada um tem o seu papel, então é muito bacana, porque esse protocolo, ele, ele pode auxiliar e deve auxiliar e muito para facilitar, né, digamos assim, em alguns aspectos do dia a dia, pelo menos essa, esse é o meu sonho, né, mas vamos lá, então, a realização da observação, então é uma tarefa complexa, né, que vai caber ao professor coordenador principalmente e que vai ser ao longo de um processo, então não é apenas uma visita e acabou, né, tem a visita, tem esses registros que ele vai fazer, teve essa conversa antes com o professor, esse agendamento, antes, né, onde foram elencados os objetivos, tudo certinho, o plano que vai ser desenvolvido na aula, tal, 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 teve a visita, beleza, então a observação, a realização dessa observação que ele vai colher tudo direitinho e depois vai continuar, tem que dar uma devolutiva para o professor, não é isso? Então tem que ter claro qual é o foco da observação da aula, anotar os diferentes aspectos definidos como pontos de observação, e o professor coordenador, ele vai se posicionar, né, num espaço em que ele não vai, ele vai ficar numa posição discreta na sala de aula, ele vai ficar numa posição onde ele consiga observar toda a sala. Ele não vai interromper a aula do professor, né, na promissão deve interromper a aula do professor, essas intervenções, elas vão ser feitas no momento da devolutiva, do feedback. então ser objetivo nas anotações, né, o professor coordenador, ele tem que tentar avaliar sem interpretar nesse momento, né, o trabalho de avaliação e interpretação será feito posteriormente, quando houver uma análise dos dados, né, por toda a equipe. Então vai anotar, otimizar o tempo entre as diversas atividades desenvolvidas, então ele vai ter aqui os pontos positivos, né, os pontos de atenção e evidências dos itens observados, que ele também vai registrar o ponto de vista do professor sobre a aula, como, por exemplo, se a aula ocorreu como habitualmente ou algum evento aconteceu. Então é muito importante ter essa escuta do professor, porque, é claro, a gente sempre acaba ficando mais assim, a gente não fica muito à vontade quando o coordenador está ali, né, o diretor está assistindo a nossa aula, a gente sabe que a gente fica meio, né, ué, o que ele está observando. Nós, de educação física, eu diria que a gente está um pouco acostumado com essa observação, porque como a nossa sala de aula, ela é a nossa quadra, então é um espaço aberto, então a gente sabe que a gente está sempre sendo observado, né. então, mas ser observado sabendo que você está sendo observado é uma sensação diferente e eu diria que é um friozinho na barriga muito bom profissionalmente, né, é um friozinho na barriga que vai trazer dados, né, a gente espera que traga dados para contribuir, para facilitar a nossa vida, né. Então, depois a gente vai ter essa reunião, né, da equipe gestora após a observação de aula, então vai agendar uma entrevista com o professor, né, esse horário para dar esse feedback, vai fazer um cronograma das próximas visitas, né, para serem realizadas e aí a gente começa a fazer uma crescente, né, ah, de repente foi detectada alguma coisa, nossa, quando o professor tem essa oportunidade de falar, né, o coordenador chega e fala assim, olha, mas essa aula que você programou saiu como você previu, teve alguma coisa que aconteceu, que foi o imprevisto, então é muito bom a gente, né, fala assim, nossa, né, aconteceu, não, não aconteceu, então de repente a gente vai começar a ficar um pouco mais à vontade com o professor, coordenador na sala de aula e aí a gente começa a ter o que eu falo que é umas confidências profissionais, né, é muito bom a gente ter com quem compartilhar, né, então a gente espera que o professor coordenador seja, né, bem acolhido, né, por todos os professores para que ele consiga desempenhar essa função, porque eu acredito que não será fácil, né, muito bem, então essa entrevista com o professor é devolutiva, é o acompanhamento ao professor, né, então ele tem que ter esse foco, que ele é formativo, que ele consiste em aprender com o outro e melhorar, então é claro que a gente não pode pensar assim, olha, aquele professor é perfeito, né, não, nós somos seres humanos, né, e nós temos as nossas qualidades, todos nós temos sim, mas nós erramos também, então todos nós erramos também, por isso que eu sempre falo que a minha experiência, é a minha experiência, ela pode, é bom socializar as experiências, por quê? Porque a gente move ali uma energia de inquietação nas pessoas, então de repente eu conto uma experiência para vocês, se vocês, né, estão cansados de me ver aqui nas ATPC, mas aí de repente vocês falam assim, nossa, né, do jeito que a Edneia faz, eu jamais faria, né, então a minha experiência ela vai servir só para mim, mas ela vai servir para você, para que você seja melhor, né, que eu acho que é isso que é bacana a gente socializar as nossas experiências, que a gente sempre busca aprender, né, com o outro e também a gente tem esses, né, insights de que eu quero, né, ser diferente, eu quero provar que pode ser melhor, né, então isso é muito, muito rico para todos nós, né, isso faz parte da nossa prática docente, então se a gente começar a resgatar desde quando nós buscamos, até mesmo a escolha da profissão, né, ser professor de educação física, a gente teve como base algumas experiências na nossa vida, né, ou porque o professor de educação física, ele foi muito motivacional para você, ou porque o professor de educação física, de repente, ele não foi muito bom, e você pode provar que você pode ser melhor que ele, entendeu? Então, mas de repente, mas voltando aqui para a entrevista, né, então a gente tem que ter essa conversa com o professor, né, trocar impressões sobre pontos positivos, né, e depois sobre os pontos de atenção, não são pontos negativos, são pontos de atenção, é o que eu sempre falo, a gente, um professor, ele nunca vai querer fazer algo ruim, né, ele nunca vai querer dar uma aula ruim, ele sempre está querendo o melhor, ele quer que o aluno aprenda, né, porque isso, isso é até mesmo, é o que move a gente, né, se o aluno ficar estagnado lá, não dá, a gente precisa cada vez mais de melhores resultados, né, então a gente está sempre buscando, né, essa melhoria, tá, então como eu tinha colocado aqui, é importante o que? A escuta em prática, né, ter esse diálogo aberto, estar atento, né, para esse momento de, que está sendo ofertado, para que a gente faça uma reflexão sobre a nossa prática docente, né, então isso vai ser uma experiência muito boa, eu entendo. E ali tem a questão da atividade, né, que é o conjunto, né, um conjunto que vocês vão estar desenvolvendo junto com a escola, que vão estar aplicando esse protocolo de acompanhamento, então vocês vão fazer esses, esses levantamentos. E para quem já estava aqui o ano passado, vai lembrar que a gente já abordou aqui, olha, lembram desses, desses indicadores? Os aspectos organizacionais, como a escola está organizada, né, que cabe, muitas vezes, aos gestores de estar organizada essa escola, como esses aspectos organizacionais, eles influenciam na aprendizagem, esses aspectos pedagógicos, como que eles estão ali, né, claros ou não, dentro da, da própria unidade escolar, em relação ao professor-aluno, né, como que, como se faz, né, como que, como que é essa situação, né, é um distanciamento, né, é uma aproximação, tem um acolhimento, como que é essa relação? E também a avaliação de aprendizagem. Ah, voltando aqui na relação, então a gente, quando nós conversamos muito sobre essa relação de professor-aluno, eu lembro que a gente usou muito a empatia, né, ficou muito forte isso, né, porque foi o ano passado, e nós estávamos, assim, muito, muito inseguros, né, em relação à ausência dos alunos, né, e aí, então, em muitos momentos, a gente começava a se usar a empatia, né, eu lembro que uma das situações muito fortes, né, que ficou muito registrada para mim, que era, assim, nossa, mas o aluno, ele está, assim, passando por dificuldades na casa dele, que ele abandonou, né, o ensino médio, porque não tem quem sustenta a casa, a mãe é grupo de risco, ele tem mais dois irmãos, ele não tem pai, então, ele tem que sair para trabalhar, ele tem que se virar, então, a gente, nessa relação aluno, eu percebi muito presente essa, né, essa questão da empatia, e também o outro lado de estar aproximando o aluno, a gente fala assim, olha, né, muitos de nós, né, nós somos de uma geração em que a gente trabalhava e estudava, né, então, a gente também tem que buscar os nossos sonhos, a gente tem que acreditar, então, essa relação professor-aluno aqui, ela é muito significativa, então, vocês vão ter grandes descobertas, né, para compartilhar com os, com os coordenadores, com os diretores de escola. E sobre a avaliação de aprendizagem, aquilo que nós já conversamos esse ano, né, que a gente precisa realmente ter o acesso do aluno, né, quando ele chega na escola, a gente precisa fazer com que ele permaneça, né, na escola, e aí sim, a gente tem que proporcionar atividades em que ele tenha êxito, em que ele consiga concluir, em que ele consiga entregar, não deixando algo muito raso, mas sim percebendo o potencial de cada aluno, e fazendo, exigindo dele aquilo que ele realmente pode dar para ele permanecer na escola. Aí sim, a gente consegue, então, ter um diagnóstico mais preciso e conseguir fazer uma avaliação de aprendizagem mais coerente. Muito bem, então, após a visita dos professores coordenadores, né, em sala de aula, a gente vai relaxar um pouquinho e falar um pouquinho sobre as atividades curriculares esportivas, tá bom? Então, o que nós temos? Nós temos há décadas, né, as atividades curriculares esportivas ofertadas, né, para todas as escolas, são turmas que elas são criadas, né, para serem, então, elas são homologadas, tem toda aqui a resolução, né, nós trabalhamos aqui com a resolução, que é uma resolução de 2016, onde ela pode ser criada, né, ela só não pode ser criada pelas escolas que é de ensino integral, de tempo integral, tá? Mas as escolas seculares, elas podem ser criadas. E aí, a gente tem um comunicado todo ano, é, da Seduc, né, da Secretaria, para a gente poder fazer os encaminhamentos. Muito bem, então, esse ano, o que aconteceu? As turmas, elas foram reconduzidas no ano passado, os professores tiveram um ar para o trabalho, para manter a frequência dos alunos, que a gente sabe que não é fácil, mesmo quando está no presencial, que a gente já tinha jogos escolares, o que acontecia? terminavam os jogos, os alunos ficavam meio desanimados e acabavam faltando. Então, os professores precisavam ficar sempre motivando, fazendo os campeonatos, né, nas escolas ou interescolas, para manter essa motivação. E o ano passado foi bem complicado, porque nós não tivemos campeonato nenhum, e também os professores ficaram, fizeram trabalhos maravilhosos, né, convidaram atletas, ex-atletas, pessoas importantes no meio esportivo para conversar com eles, com árbitros, então foi muito bacana. E essas turmas, elas foram reconduzidas, porém, a gente não conseguiu atribuir, por quê? Ela precisaria ser atribuída se elas fossem estar no modo presencial, e nós não estávamos, né, em modo presencial. E bem no início do ano, quando a gente imaginou que a gente estaria no híbrido, foi quando parou tudo, né, então essas turmas, elas não foram atribuídas, então pela resolução, elas estão automaticamente extintas, né, vocês podem observar que muitas delas ainda aparecem no sistema, né, que aí é uma questão de programação, a gente está aguardando uma resposta, né, de São Paulo, para ver como que faz, né, como que eles vão fazer para retirar essas turmas, mas nesse momento elas não devem ser atribuídas, porque de uma certa forma elas já foram extintas. É claro que elas podem ser criadas até o último dia de agosto, mas para ser atribuída até o último dia de agosto também é bem inviável, porque possivelmente nós não estaremos presencial, né, quem sabe a gente vai estar, né, no híbrido, aqui em Mauá também, e então eu não vejo que essas turmas elas vão ser, que elas tenham essa possibilidade de atribuição esse ano. E para o ano que vem, o que acontece? Uma vez extintas, elas precisam passar por novos processos de novo, né, então tem que criar novos projetos, tem que encaminhar para ser homologadas para serem atribuídas. então, no início do ano, quando passa aquele período, né, de frequência dos alunos, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai estar, vai estar, né, em condição mais tranquila, a gente espera, né, estar no presencial, e passando aquele período, né, de confirmação de matrícula dos alunos, os professores já podem encaminhar seus projetos, né, para que a escola faça, né, a reunião do conselho de escola e faça toda essa aprovação e encaminhe para que essas turmas, elas sejam homologadas e atribuídas logo, não é? É isso, gente, então, bora lá. Mas esse ano a gente tem, teve, né, um convite para participar de jogos escolares virtuais. O ano passado nós tivemos algumas diretorias, né, seis diretorias que fizeram e gostaram, acharam que teve boa participação das crianças, e aí eles estenderam o convite, né, para nós e como a gente, a gente de educação física a gente gosta de desafio, a gente também aceitou aí o desafio com essa condição, né, que vão ter outras fases, então, né, pode ser um pouco mais multifacional para o aluno. Eu até encaminhei no grupo dos professores, né, somente dos anos finais e do médio, porque a gente tem ali um período curto, né, a inscrição, ela vai até sexta-feira, inscrição de adesão, dizendo que quer ou não participar de jogos virtuais, que categoria que é. E o vídeo tem que ser mandado até no final de agosto, mais ou menos, vinte e pouquinho de agosto, mas está tudo lá no regulamento no site da diretoria. Muito bem, então, o que eu gostaria de falar para vocês, que nos anos iniciais, para os jogos escolares, não os virtuais, os jogos escolares normais, geralmente as crianças, elas participam de jogos individuais, que é de dama e de, perdão, de xadrez, né, e damas a gente não tinha, não realizamos aqui na diretoria nesses últimos anos, mas participava do xadrez. E, para essa modalidade virtual, poderia estar participando de tudo aí dentro, né, das modalidades. Então, o que a gente seguiu? As mesmas regras, né, de participação aqui, dos jogos escolares. O aluno, ele pode participar de uma modalidade coletiva, de uma modalidade individual e também do atletismo. Os jogos virtuais, eles acontecem através de um vídeo, né, de uma gravação de um vídeo. Então, essa foi a nossa dificuldade em relação a essa gravação. Por quê? Porque o vídeo, ele não pode ser editado. Ele tem que ser gravado direitinho e cada modalidade tem lá os seus critérios, né, tem que ficar claro a distância, o diâmetro, a altura, tudo certinho, né? E é um desafio, por quê? Para os alunos que estão sozinhos em casa, fica difícil, né, eles fazerem tudo sozinhos, mas, enfim, não é impossível. E para os professores, né, que já estão voltando, é, pode fazer essa gravação na escola, sem dúvidas, tá? Mas o que é importante é fazer essa inscrição até o dia 9. Então, tem aqui o número da rede, 403, e depois tem mais duas redes de correção, que eu errei a data, que nessa rede está até dia 9 do 6, e eu coloquei o número invertido do meu Seduc, mas, enfim, quem quiser fazer a inscrição, me fala que eu mando os dados direitinho, né, que eu estava num período meio tumultuado, e acabei invertendo os números aí, tá bom? Mas é isso, gente, o convite, ele é desafiador, porque vai precisar de um certo tempo de vocês, por isso que eu achei melhor não estender para os anos iniciais, porque a gente sabe que agora, no segundo semestre, essa questão, a gente vai estar muito voltado para a recuperação de aluno, né, a gente tem que então, de repente, a gente não, né, eu não posso tirar muito esse foco, por isso que eu não convidei os anos iniciais, porque eu sei que os pequenos, eles vão depender muito ali dos pais, ou de vocês, então, de repente, mas nada impede, se vocês quiserem, né, inscrevem um dos alunos, fiquem à vontade, tudo será bem-vindo, tá dentro do regulamento, a gente manda para frente, tá bom? Então, é isso, gente. de jogos escolares virtuais. Bom, então, para finalizar, eu trago aqui uma imagem que a gente usou em maio do ano passado, que eu vejo, né, essa imagem, para mim, me inspira muito, né, primeiro, porque ela traz uma questão de um obstáculo, de um obstáculo, a ser superado ali, né, de uma dificuldade, é perigosa, né, muitas vezes a gente se encontra nessa situação, nesses dois últimos anos, né, parece que tem semana que parece que a cada dia, né, o obstáculo parece que fica, né, maior e que a gente não vai conseguir, às vezes a gente tem essa impressão, mas aí a gente se depara com essa imagem, a gente sempre vê que sempre tem uma mão amiga, né, a gente sempre vai ter um apoio. Então, é nesse apoio que eu confio, que eu sempre confiei, e que nós vamos superar tudo isso, estamos superando, e que eu espero, de verdade, né, que vocês sejam, assim, bem parceiros dos professores coordenadores, né, dos gestores, para que a gente possa criar muitas estratégias, né, mudar muitas metodologias, criar novas metodologias, que a gente consiga enxergar, né, o aluno como ele é, nas dificuldades que ele tem, e que a gente realmente possa estender a mão para ele, né, para que ele se sinta seguro, para que ele consiga avançar essa dificuldade, né, de aprendizagem que ele tem. Então, ah, essa imagem me traz, assim, grandes reflexões, eu gosto muito dela, e compartilho com vocês, que vamos finalizar nossa TPC de hoje, lembrando que nós não estamos sozinhos, que nós temos, sim, alguns obstáculos, que a nossa vida é uma grande aventura, e que a gente tem que viver um dia de cada vez, né, e para isso, chegando, né, esse momento tão esperado, né, por todos, que é um descanso no final do semestre, digamos assim, né, por todos nós. Então, dentro das nossas formações do Centro de Mídia, tem esse quadrinho aqui que eu acho muito interessante e que vale muito a gente sempre observar, né, o que pode ajudar a passar por momentos difíceis, né, são dicas que a gente vai colocando no nosso dia a dia, né, estruturar rotinas diárias equilibradas entre demandas de trabalho, estudo, vida social e lazer. Muitas vezes, no remoto, a gente não consegue dizer não, a gente acaba se perdendo, né, em questão de horário, em questão de demanda, então a gente precisa estruturar realmente a nossa rotina. Estabelecer hábitos saudáveis, considerando medidas de higiene, do sono e boa alimentação. E é claro, gente, organizar uma rotina de atividade física, o que não é fácil, ainda mais de maneira remota, trabalho, teletrabalho, né, mas, enfim, a gente precisa começar a pensar e repensar como que a gente começa a nos preparar, né, para o segundo semestre, então vamos pensar em como fica essa minha atividade física, em que momento em que eu vou cuidar de mim, em que momento que eu vou ter essa oportunidade, né, de ter esse momento de atividade física comigo, para mim, né, reduzir a exposição excessiva à notícias ou mesmo conteúdos em redes sociais que causam ansiedade e sofrimento, isso a gente tem que olhar sempre muito atento, né, manter relações sociais, conexões com redes de apoio, né, social, é o que eu sempre penso, né, essas redes sociais, né, mesmo o apoio social ou até mesmo voluntariado, né, ele, essas relações nos traz muita, muito mais do que a gente pode doar, né, muito mais do que a gente pode ajudar, a gente ajudá-lo. Então, quem ainda não é voluntário, tenham essa experiência, né, muitas vezes, se você estiver muito bem, mesmo assim, até mesmo bater um papo, né, ligar para, de repente, uma pessoa que sabe que, né, tá ali naquele obstáculo da vida, né, simplesmente ouvindo, né, e contando e relembrando de coisas boas, é uma grande ajuda, né, então, é o trabalho voluntário, tantas pessoas necessitadas, e a gente vê ali quantas pessoas envolvidas, né, nessas causas, e isso faz um bem danado, né, é uma, é ser voluntário, eu entendo que é o melhor pagamento que a gente tem na vida, né, de verdade. Muito bem, introduzir práticas de relaxamento ou meditação, que muitas vezes, né, é muito difícil para a gente conseguir desacelerar, mas a gente precisa, e buscar reconhecer os próprios limites, né, procurar ajuda quando necessário, e aceitar de forma realista aquelas situações que não podem ser mudadas, enfim, de verdade, tem coisa na vida que a gente não pode se mudar. Mas a gente tem novas expectativas, a gente tem um dia de cada vez, né, e é isso que nos fortalece e que nos alega, que amanhã vai ser melhor que hoje, com certeza. E aí, as nossas fontes, né, onde nós conversamos com vocês, a gente está baseado em toda a documentação que a gente tem de formação na IFAP, aqui da gestão escolar, onde eu peguei o planejamento, e também esse último post aí de psicologia também, certo? Que é sobre pandemia no Brasil, que é um artigo maravilhoso, o artigo não, na verdade, é um livro, né, é maravilhoso, recomendo. E aqui os nossos agradecimentos, né, a todos vocês presentes, mesmo de uma forma, né, remota, cada um aí no seu horário, mas por toda essa dedicação, né, por essa determinação que cada um tem, fazer o seu melhor, né, nesse período pandêmico, para que a gente possa nos cuidar, cuidar do outro, e que a gente possa ter ali, né, um ótimo final de semestre, umas merecidas férias, e que a gente possa ter um retorno maravilhoso aí, em anúncio. Bom? Então, até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.